A Globo exibe o filme, John Wick, de volta ao jogo, no cinemaço, na madrugada de segunda-feira, 24, às 2 horas e 15 minutos, horário de Brasília. A história começa com John Wick, um ex-assassino de aluguel, que tenta viver uma vida tranquila após a morte de sua esposa. Ele encontra conforto em seu cachorro, Daisy, o último presente deixado por ela. A paz de John, é destruída quando Yosef Tarazov, filho do chefe da máfia Vigo Tarazov, invade sua casa, rouba seu carro e mata seu cachorro. Esta tragédia força John a sair da aposentadoria, e buscar vingança. Conhecido e temido no submundo do crime, John Wick retorna com força total. Ele inicia uma busca implacável por Yosef, levando-o a enfrentar velhos conhecidos e novos inimigos. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.